Vamos viajar O safari descobri qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso Vamos viajar Até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari descobri Doni e Navi Dando gargalhadas Acho que um palhaço lhe contou Alguma piada Senhora girafa Que pescoço grande Pegue uma estrela para mim Essa mais brilhante Vamos viajar Até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari descobri Vamos viajar Vamos viajar Até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari Música 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 Oh Mickey, what a pity you don't understand You take me by the heart, but you take me by the bend Oh Mickey, you're so pretty, can't you understand It's guys like you, Mickey I want you to do, Mickey, do, Mickey Don't break my heart, Mickey Hey, yo, this is the music Hey 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 Tchau.